Pela estrada fora eu vou bem sozinha Levar estes doces para a vovozinha Ela mora longe, o caminho a deserto E o lobo não passeia aqui por perto Mas a tardinha alça a poente Junto a mamãezinha dormirei contente Pela estrada fora eu vou... Chapeuzinho vermelho, chapeuzinho venha cá Eu sou o lobo mau, lobo mau, lobo mau Eu pego as criancinhas pra fazer mingau Hoje estou contente e vai haver festança Tenho um bom petisco para encher a minha pança Eu sou o lobo mau, lobo mau, lobo mau Eu pego as criancinhas pra fazer mingau Hoje estou contente e vai haver festança Tenho um bom petisco para encher a minha pança Mãe, pai, mamãe, mamãezinha, o lobo Não adianta a beleza, a vovó já está no papo Vai agora à sobremesa Seu lobinho, tenha fé O que é isso que estou ouvindo? Não seria... Tchau, 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 tchau